Para valer, é um programa oferecido em parceria com a Ideal Invest, no qual o aluno paga 50% da mensalidade mais um encargo fixo mensal e tem o dobro do tempo de seu curso para o pagamento das parcelas. A adesão ao programa pode ser feita no www.idealinvest.com.br. Vestibular o PF. Toda a história nasce de uma boa escolha.